Eu sou a voz dentro de ti 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 Aquela que te fala sempre que os teus olhos choram ou a boca sorri Quando o teu coração sofre e a paixão se pede É calma mas Vanessa passa algo que o espírito esquece Antes que o stress cresça A depressão apareceu por né depressa para termos uma conversa Ouve bem sim tu ouve bem Sabes que conheço como ninguém Sabes que nunca te engano como qualquer alguém Sabes que eu estou sempre aqui 100% mal ou bem Por isso é bom que me ouças e entendes É bom que levantes os punhos e te defendes Aprendes com os erros, espagas os apagas E perante ataques de remoros nunca te rendas tu sabes No fundo sei que acredito que estás a precisar de olhar a partir de outras perspectivas Aquela que te fala aquela que te acorda aquela que te aguenta por aqui Eu contigo A que te lembra quase esqueces te recorda porque ainda estás aqui Eu contigo Aquela que te fala aquela que te acorda aquela que te aguenta por aqui Eu contigo A que te lembra quase esqueces te recorda porque ainda estás aqui A sua voz dentro de ti Aquela que te acorda aquela que te solta da corda que prende por aqui Que te amarra uma existência vazia de sentido Obediência cega a regra do que está estabelecido Instantaneamente sempre nunca momentaneamente sente mal Teu lado presente assim como atrás e à frente Perfeição e ação da tua vontade independente Sentido no presente da evolução para o futuro Para que possas conviver sem medo neste mundo duro Para que as possas não sejam estou a habitar no escuro Faço furo para que a luz rompa através de qualquer muro Da desilusão de uma omnipresente questão Com por exemplo os meus amigos quem são Onde estão os sinais que haja uma solução Para uma vida repleta de certezas de uma evolução Eu contigo Aquela que te fala aquela que te acorda aquela que te aguenta por aqui Eu contigo A que te lembra quase esqueces te recorda porque ainda estás aqui Eu contigo Aquela que te fala aquela que te acorda aquela que te aguenta por aqui Eu contigo A que te lembra quase esqueces te recorda porque ainda estás aqui Eu contigo Aquela que te fala aquela que te acorda aquela que te aguenta por aqui Eu contigo A que te lembra quase esqueces te recorda porque ainda estás aqui Eu contigo Aquela que te fala aquela que te acorda aquela que te aguenta por aqui Eu sou a voz dentro de ti a que te assegura a sanidade Enquanto a calamidade provoca loucura Queres sair daqui? Queres fluir daqui? Fugir de cidade? Deste continente? Desta realidade? Eu vou segurar-te, encurar-te sem manipular-te Apoiado na verdade, veículo nesta arte Que utilizo, sempre que deslizo, montado no verde Resiz num instante enquanto tu estás mais esperto Precisas de concentração, focais em objetividade 360 graus, visão da sociedade Há uma voz dentro de ti que te aconselha a cada passo Que se apoio num projeto, filme e o começo Só peço que a ouças sempre conceito com respeito Sou eu que dou a mão e guio no caminho certo Paz, energia, alma, calma, consciência tranquila Atitude positivamente cheia de poesia Eu sou a voz dentro de ti Sou, mas tu vós dentro de ti Eu sou a voz dentro de ti Sou, mas tu vós dentro de ti Eu sou a voz dentro de ti Aquela que te fala, aquela que te acorda, aquela que te aguenta por aqui Eu sou o que 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 eu E aí Basicamente, pela história, a whole diamond business tem um bom lado e um muito bom lado O lado do lado é que você tem um monte de trabalhadores